Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Certidão de nascimento agora também já vem com o CPF do bebê. A novidade já está valendo para os cartórios que aderirem à parceria com a Receita Federal. Qualidade de vida aumenta a expectativa de vida do brasileiro. Nos últimos 15 anos, a esperança de vida ao nascer cresceu mais de 5 anos. E ainda, caem casos de AIDS no Brasil. Tratamento adotado pelo governo reduz também mortes pela doença. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!